A tão esperada reforma administrativa que deveria ter chegado ontem à Assembleia Legislativa foi adiada mais uma vez. A expectativa dos parlamentares é que o projeto chegue a casa até amanhã. Entre as principais mudanças está a diminuição de gastos. Com isso, algumas secretarias devem sofrer mudanças. Uma delas é a CEPROR. Quem assume é Sidney Leite do PROS, que era o líder do governo na ALI. Com a saída dele, a função fica com Davi Almeida do PSD. Mas essa e as demais alterações só vão ser confirmadas depois da aprovação da reforma. Para o vice-presidente da ALI, esse atraso é normal. O governo com certeza está se cercando de medidas para evitar que mande uma peça de leis, um conjunto de leis para a Assembleia e possa ser modificado. Já a oposição questiona e diz que a demora pode atrapalhar no andamento da votação de outros projetos. A reforma, pelo visto, está sendo tratada internamente no governo, portas fechadas. Até agora, nada foi encaminhado para a Assembleia e é lamentável. Na volta aos trabalhos, depois do recesso de carnaval, outro assunto discutido foi a crise fiscal. O Brasil gasta mais do que arrecada. E a qualidade do serviço público brasileiro, de modo geral, e isso também no Amazonas, piorou muito. Então nós precisamos, ao mesmo tempo, equilibrar as finanças e melhorar os serviços. O esporte também teve vez entre os assuntos em pauta. No próximo mês, a Arena da Amazônia completa um ano. Um projeto para resgatar a paixão dos torcedores deve entrar em votação nos próximos dias. O torcedor passa exigir a nota fiscal, isso é trocado por ingresso e o clube consegue trocar esse ingresso também por patrocínio junto ao governo do estado. Moradores do bairro Presidente Vargas, na zona centro-sul de Manaus, fizeram uma manifestação, hoje pela manhã, na Avenida Constantino Neri. O trânsito parou. Os manifestantes fecharam parte da Avenida Constantino Neri com pedaços de madeira e objetos. Os cerca de 50 moradores do bairro Presidente Vargas pediam pelo recadastro das famílias no Prozamin. Eu tenho um filho pequeno, né, e eu moro lá, pago tudo direitinho e ele só quer me dar apenas uma metade do dinheiro, eu não aceito isso. Segundo os moradores, a preocupação aumenta por causa da cheia. Aqui é alagado, mas ninguém, todo mundo tem casa e pessoas que não tem condições mais de pagar um aluguel. O aluguel aqui é barato, mas você for aqui desse outro lado é 500, 600 reais. Uma pessoa que ganha um salário mínimo vai pagar como um aluguel. Por conta dessa manifestação que acontece aqui nesta rua lateral do Terminal 1, os condutores que precisaram chegar ao centro de Manaus por esta via, pegaram o trânsito congestionado desde a altura da Arena da Amazônia. E isso deu dor de cabeça. Agora eu estou indo para o centro. Quanto tempo de engarrafamento? Mais de 30 minutos do Olímpico até aqui. O congestionamento durou pouco mais de três horas. A demora revoltou os usuários do transporte coletivo. Os agentes tentavam liberar o trânsito na avenida e nas ruas próximas. Por isso, a faixa azul foi liberada até o fim da manhã. E a segurança também foi reforçada no local. Em nota, a unidade gestora do Prozamin informou que 304 famílias do presidente Vargas vão ser beneficiadas pelo programa. E devem ser realocadas até o fim do primeiro semestre. Segundo o coordenador do Prozamin, Frank Lima, novas famílias que queiram ser beneficiadas deverão buscar fazer o cadastro junto à SUAB ou à Prefeitura. E mesmo com a entrega de duas obras previstas para este ano, quem treina na Vila Olímpica enfrenta dificuldades para praticar alguns esportes. Os treinos diários são neste espaço sem muita estrutura. Dá para treinar, mas não para um nível bom, né? Por causa que o atleta se desenvolver tem que ser um campo bom. A Vila Olímpica abre o espaço para a prática da modalidade. E a limitação da estrutura é vencida pela força de vontade. A gente faz o nosso treinamento normalmente aqui. A gente passa por cima dessas dificuldades, mas seria muito melhor o rendimento dos atletas. A performance deles subiria muito mais rápido se a gente tivesse uma estrutura física muito melhor do que a gente tem hoje aqui. Um dos pontos mais críticos do local é a pista de atletismo. A falta do emborrachado na pista de atletismo tem sido um dos principais problemas nos últimos anos para os atletas que praticam este esporte por aqui. Mas, segundo a Vila Olímpica, essa é uma questão que está prestes a ser resolvida. A cola que vai ser utilizada na instalação chegou em janeiro. Mas o trabalho ainda não foi feito, porque a pessoa responsável pelo serviço vem da Itália e só deve desembarcar aqui na capital no próximo mês. Por aqui, cerca de 4 mil atletas praticam 14 modalidades esportivas. A boa notícia vem para o pessoal da ginástica rítmica. Este ginásio com investimentos de mais de 3 milhões deve ser entregue em abril. Além disso, a FVO estuda mais obras no local. A construção de um ginásio poliesportivo, porque as nossas modalidades, com dois ginásios, não comportam mais. Nós temos necessidade de ter pelo menos mais quatro quadras e essas quatro quadras vão ser para treinamento. A área das piscinas também deve ser revitalizada. O investimento é de 4 milhões de reais e tem previsão de entrega para junho deste ano. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se despede com imagens da Avenida Paraíba, nesse início de noite de terça-feira. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto